A Rua, aqui é Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje a gente dá prosseguimento à nossa jornada com as runas nórdicas. Hoje a nossa meditação é com a runa Sou Will. Eu lembro a vocês que essas meditações dessa série são de minha criação. Então caso você deseje compartilhar, eu peço a gentileza de citar a autoria. Vamos começar. Sente-se confortavelmente e mantenha a sua coluna ereta. Mantenha o seu corpo relaxado e comece a concentrar a atenção na sua respiração. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Tente respirar no tempo de quatro. Inspire contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Mantenha o ar nos pulmões, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Solte o ar contando até quatro. Um, dois, três, quatro. E mantenha o pulmão esvaziado, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Solte toda a tensão do seu corpo. Toda a preocupação. Todo o cansaço. Toda a negatividade. Você está na natureza. Em um lugar muito agradável. Então você vê um lindo portal. E decide se aproximar dele. Ao se aproximar do portal, você sente-se bastante curioso e decide atravessá-lo. Ao atravessar o portal, você está no meio de uma floresta escura. Não escura porque é noite. Mas porque o inverno tomou conta de tudo. Trata-se de um inverno rigoroso e a neve por toda a parte. Mas você sabe que as estações são parte de um ciclo. E assim como a noite, o inverno vai ceder lugar ao verão. Então você confia e segue alegre a difícil jornada. Solte. Solte. Ventos fortes cortam a sua pele. Solte. Solte. Suas mãos, pés, nariz e orelhas estão congelando. Mas você não pode ficar parado. Você precisa encontrar o sol. O calor. Seja. Ou irá congelar. Como tudo o que está ao seu redor. Seja. Como aquela área em sua vida que também está congelada. Parada. É preciso ter coragem para seguir adiante. Seja na vida. Seja na floresta escura. Existe uma saída e você sabe disso. Você ouve o uivo de um lobo. Então você sabe que está no caminho certo. O lobo segue com sua alcateia em busca de alimento. Então a seguir o som do uivo, você sabe que encontrará vida e calor consequentemente. Você segue caminhando e já vê um ponto de luz que traz bastante ânimo para seguir adiante. Você reúne suas forças e caminha em direção a esta luz. Depois, você precisa desta energia, de energia solar. E você começa a enxergar aqui e ali a vida ressurgindo na floresta. O calor começa a aquecer aos poucos, a paisagem castigada pelo frio. Você sabe que está no caminho certo. Você está descongelando suas ideias e projetos que estão cristalizados, assim como o gelo. Você não precisa mais ter medo de não saber por onde caminhar, porque a luz começa a surgir aos poucos. Você não está mais na escuridão total. Abrindo uma clareira, você finalmente vê o sol. E sente todo o calor que aquece seu corpo e alma. Você admira o sol com respeito. A luz pode te deixar cego. Então, você tem cuidado ao lidar com tanto poder. E você sente o calor descongelando seus ossos. Aquecendo seus lábios. Sua pele. Reflita durante alguns momentos sobre todos os planos e ideias que estão congelados. E que precisam desta energia para seguir um caminho. Para retornar à vida. Seus relacionamentos. Aquela briga sem sentido que te afastou de uma pessoa querida. A faculdade que trancou. Que tal descongelar algumas dessas coisas? O momento é agora se deseja fazer isto. Então você ouve o som de uma carruagem. E lá está a deusa Suna. Carregando o sol. Suna para durante alguns instantes para lhe entregar uma pedra do sol. Gravada com a runa Sowie. É um presente de Suna para você. Pegue esta pedra com suas duas mãos. E coloque-a na altura de seu chakra cardíaco. Respire fundo. E absorva ela para o seu corpo espiritual. Sol Willow é agora parte de você. Sinta esta energia deliciosa durante alguns momentos. Sinta esta explosão de energia tomando conta do seu ser integralmente. Agora você está totalmente descongelado. Suas ideias fluem com facilidade. E você sente-se forte, saudável e confiante para seguir com seus projetos e sonhos. Então se despeça aos poucos da deusa Suna. E agradeça pelo presente que ela deu a você. E o portal ressurge no ponto mais alto da paisagem. Com a luz do sol brilhando por detrás dele. Siga até o portal. É hora de retornar. Então você começa a respirar profundamente. E a bela floresta vai ficando para trás. Distante. Você atravessa o portal e está de volta ao aqui e agora. Então respire profundamente para aterrar as energias. E comece a espreguiçar o corpo. Lentamente. E aos poucos, vá abrindo os olhos. Você está de volta. Seja muito bem-vindo. Se você ainda está sentindo muita carga de energia. Encoste as palmas das mãos no chão. Ou até mesmo a sola dos pés. Ou ainda, a testa. E você também pode comer alguma coisa para ajudar no aterramento. Agora eu peço a você que deixe aqui um comentário. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Se você é gostou, peço também que você deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin. Eu honro todas as nossas relações. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações.